Eu sei que você tá com um passaporte, sei que você tá com um visto e sei também que o Carlos já deve ter molhado a sua mãozinha pra você comprar umas roupinhas. Eu não vivo às custas de homem nenhum. Não? Então você vai viajar como, meu amor? Eu já sei. Você vai vender as suas panelinhas, não é isso? O que você não percebe, Paula, é que eu tenho mais do que você. Porque tudo que eu tenho é meu, inclusive as panelas. Eu tenho uma profissão, eu tenho um trabalho, eu tenho dinheiro que entra todo mês. E você, o que você tem? Você tem uma mesada, mesada, como as crianças, os inúteis e os incompetentes. Isso é o que você tem. Não tenho que bater um pouco com você, não. Carlos, tá aí ou não tá? Se você passar daqui, experimenta, eu te dou uma surra. Experimenta bater. Experimenta passar. Você é vulgar. Olha, eu não discuto e muito menos brigo com pessoas de baixo nível como você, não. Eu vim aqui pra ter uma conversa reservada com meu marido. Sim. Porque ele continua meu marido. Agora, se você quer ficar, meu amor, fica. Fica, eu vou achar ótimo. Aliás, eu acho que você também vai adorar ouvir o que eu tenho pra dizer. Esse café aí já deve ter até esfriado. É melhor pedir um outro. Como vai, Carlos? O que é que você quer aqui? Como é que ela entrou? Nossa, Carlos. Será possível que mesmo depois de uma temporada de paz, você ainda vai me receber assim? Eu não recebo você aqui, seja lá o que for que você tenha pra falar. Assuntos particulares. Não temos mais nenhum assunto particular. Ah, eu acho que temos sim. E talvez nós não tivéssemos até algum tempo atrás, mas nós temos sim. Então fala logo e me deixa em paz. Bom, Carlos, na verdade eu só vim aqui fazer uma participação. Apesar de nós estarmos separados e apesar da forma com que eu fui recebida aqui, eu acho que você tem todo o direito de saber. Eu tô grávida. Você tá inventando, Paulo. Não tô inventando nada, Carlos. Eu tô grávida. De verdade. Vem. Seu. Gostou, não é verdade? Eu também não vi, Carlos, criar nenhum tipo de problema. Eu só vim te dar a notícia. Essa boa nova. Achei que você fosse gostar, você sempre quis que foi, Carlos. Mudou de ideia. Você tá mentindo. Não tô. Blefando. Paga pra ver. Que falta de escrúpulo, Paulo. Por quê? Por quê? Porque eu tô grávida, Carlos. Meu Deus do céu. Eu não fiz esse filho sozinha. Meu amor, você colaborou com pelo menos 50%. E você devia saber, esse tempo todo, Carlos, que isso podia acontecer. Chantagista você. Chantagista. Eu não tô exigindo nada. Eu só vim aqui te dar a boa nova, porque eu achei que você fosse adorar. Que você fosse sair por aí dando pulinhos de felicidade. O tão esperado, o tão desejado filho, Carlos. Afinal, quando nós éramos noivos, lembra? Você mal podia ver uma criança e você ficava todo babando. E agora, finalmente, quando eu venho te trazer a notícia, você faz essa, cara? Você tá brincando com uma coisa muito séria, Paulo. Quem disse que eu tô brincando, Carlos? Eu sei. Pode parecer estranho. As pessoas podem falar assim, mas, meu Deus, por que não antes, enquanto eles estavam juntos? Mas, eu digo, o que é que se há de fazer? Não é? Que culpa tenho eu? Que culpa tem você, Carlos? Nosso filho não pintou antes. Vai ver até ele esperar o momento mais romântico da nossa relação, quando a gente já tava separado e se comportava como dois amantes apaixonados. Você é muito cínica. Escuta aqui, minha filha. O que você ainda tá fazendo aí que não foi embora? Você não ouviu? Isso é um assunto de família. É o que eu vou fazer mesmo. Chantagista vulgar. Nem uma coisa, nem outra. Eu tenho o direito de ficar grávida e tenho o direito de dizer isso ao pai da criança. Ela tá com pavor de perder você. Ela não vai me perder. Tudo bem. Tudo bem. Já vi que eu vou ter que criar sozinha o nosso filho. Paula, você tá muito enganada se vem aqui exigir qualquer espécie de reconciliação usando um filho pra isso. Eu não venho exigir nada, Carlos. Nada. Eu não quero e nem preciso de nada que venha de você. Eu vim aqui te dar essa notícia, essa boa nova, entendeu? Porque eu sei, eu sei, que você sempre quis. Esse é o seu maior sonho. Agora, pelo que eu vi, a notícia não foi assim tão boa quanto eu imaginava, né? Eu acho que isso pode até estragar os planos que vocês fizeram juntos. Olha, Carlos, eu vou fazer um jantar lá em casa no final de semana, nesse próximo. Vou chamar os parentes, os amigos, um jantarzinho gostoso que a Ana mesmo vai preparar, cozinha francesa. Você, obviamente, vai ser convidado. Eu acho bom você ir. Vai ser muito feio se você não for. A sua avó, a Olga, por exemplo, não vai te perdoar jamais. O tão esperado bisneto que ela sempre quis de você. Quanto tempo, Paula? Umas sete semanas. Fala com o Daniel, Carlos. Ele sabe de tudo. Coitado. Ele tá sofrendo muito pra guardar esse segredo.